Projeto de construção edifício Centro Solidariedade Social Município Aileu, re-extensão da rua ONU, mais be-projeto foi a 15% Lima Nolouracen. Vice-ministra de Solidariedade Social no Inclusão, Rua Equipa, sexta-feira, né? Observa de direita, Projeto de construção edifício Centro Solidariedade Social, nebe-construir-se companhia que vi na Unipessoal LDA, nebe-lau-atrasa. Vice-ministra de Solidariedade Social no Inclusão, Seu Brito e Suço Companhia Construtora, atua-seleira a obra, né? Nunei, be-le-a facilita funcionários, tira, rodear o atendimento, nebe-digno, ba-povo. No Urimoja, há uma oportunidade, mas há uma facilidade para o Centro Solidariedade Social Município Aileu, né? O Brane, a necessidade de mostrar a obra, né? O Brane, a ralao, né? Né, be-itarrim, sem remata e a tempo, né? A minha cara que a atu remata. Técnicos e companhia que vi na Unipessoal LDA e o Rico de Orleans informa, Projeto, né? Láu-atrasa, causa o clima, não alocação orçamento tarde, o governo. Mãe, be-garantia cata que se finaliza a obra, né? E a fulano dezembro, né? Nunei, be-la entrega, bau, MSC, onde utiliza. Dala, ruma lá, tarde, tamba, clima, né? Tamba, tem, né? E leu, né? Dala, ruma, locraic, locraic, udan, heladete. Depois, tamba, é partida. Tarde, oito anos, tamba, o Estado nem auto-reconhece a minha proposta ou não baga-mento nem. Tamba, baseia, boa concordância entre companhia e o Estado comando o Projeto e a vinte e cinco por cento tem que ir a pagamento. Vinte e cinco por cento, estou agora citar o que é pagamento e até agora, a baña é cinquenta por cento. A dura ter receito, colegando, o Físico, iran é cinquenta por cento nem liu. Né, bota, tu recomenda de parte, o Ministério do MMS, O projeto não é o processo de pago, mas não é o processo de pago. Então, eu quero agradecer a isso. O Ministério da Solidade Social. A observação é a construção, se falta a janela, agora matam o foro, não se alucinam. O projeto não é o projeto, e a nossa reunião, se tornou no novembro, e a nossa reunião, e a nossa reunião, não terminou. E a nossa reunião, se tornou no novembro, e a nossa reunião, se tornou no novembro, mas na realidade o projeto não é o projeto, A gente continua lá ao Aracdássac, não é extender o projeto da Larua Onam, mas foi na 15% do Limão Loura e Sin. O Cielo, Tomé Fernandes, RTTL. A tu reta informação factuais não atuais, que te halua, inscreva-se no canal RTTL e ative o botão de notificação. Fora o comentário, não foi tudo para a mídia social Siraceluk.